Fala galera, aqui quem fala o Vagabros Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E gurizada nesse vídeo eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale E é o seguinte, o primeiro assunto que eu separei aqui é sobre mudanças no mapa Como eu falei no vídeo de ontem, hoje dia 30 de julho né, de acordo com vazamentos Iria acontecer uma nova diminuição da água no mapa e de fato isso aconteceu Então agora eu vou entrar no jogo e mostrar todas as mudanças que eu acabei encontrando aí no mapa do Fortnite Manos, primeiramente eu quero destacar que aqui perto do Litora Olímpica, onde vai ficar a cidade de Atlântida Está cada vez mais nítido no minimapa, se você abrir o minimapa aqui perto do Litora Olímpica Dá para ver nitidamente o formato da cidade de Atlântida que vai aparecer no mapa muito em breve Espero que já na próxima semana E falando no Litora Olímpica, olhem só, a cidade já está completamente de volta no mapa Agora não tem mais água ali no centro da cidade, como dá para ver Tem somente aqui na beira do mar, alguns guarda-sóis estão debaixo da água ainda Mas eu acredito que já na próxima semana o local vai voltar como era aí na temporada passada Então se você gosta muito do Litora Olímpica, como dá para ver, a cidade já voltou quase ao normal E outra coisa que eu acabei de notar aqui nessa cidade é esse posto de gasolina Se eu não me engano não tinha posto no Litora Olímpica E agora tem esse posto bem grande por conta dos carros E infelizmente os carros ainda não foram liberados no mapa Mas como dá para ver agora nessa cidade tem um posto de gasolina também Outro local que voltou hoje no mapa são essas casinhas aqui Eu até esqueci o nome desse local aqui, Aluguéis Arco-Íris Essas casinhas estavam totalmente debaixo da água E agora como dá para ver elas já voltaram no mapa também Esse local para quem não sabe fica aqui perto de Alameda Arborizada Então se você por algum acaso gostava de pousar nesse local Agora você pode explorar novamente Hoje também teve uma mudança aqui no Pântano Gloop A água diminuiu novamente aqui perto desse local E como dá para ver agora você pode acessar o Pântano Gloop Através das estradas E isso claro por conta dos carros que vão ser liberados muito em breve Então está aí outra mudança hoje aqui no Pântano Gloop E aqui do ladinho do Pântano Gloop Mudou novamente essa área aqui perto da Hidroelétrica 16 Agora como dá para ver o local já voltou 100% no mapa também Aqui do lado de Chaminé Chamoscantes Como dá para ver apareceu agora esse novo local Esse pequeno localzinho Eu acho que é novo, acho que não estava no mapa antigamente Então você pode cair aqui, novo ponto de referência Balneário da Bayacura Então aqui você pode pescar e pegar alguns itens também Um outro local que aparece hoje no mapa Aqui perto de Chaminé Chamoscantes E por fim, gurizada, a última mudança que eu notei hoje no mapa Foi no Campo Canaveral Agora como dá para ver o local já voltou 100% no mapa Alguns dias atrás esse local voltou a aparecer Só que não 100% E agora como dá para ver aqui no vídeo O local voltou 100% normal Você pode explorar agora novamente Mudando agora de assunto Eu quero comentar sobre a picareta do Hulk Todo mundo está ligado que ontem a Epic Games divulgou lá no site deles Que a picareta Esmagadores do Hulk vai ser lançada no futuro na loja do Fortnite Mas primeiramente vai ser uma recompensa gratuita Para todo mundo que jogar a beta do jogo Marvel's Avengers No Playstation 4 ou no Xbox One Lembrando vocês, manos, que esse jogo A beta, você não precisa comprar o jogo, tá? Então se você não está afim de comprar o jogo Não fique preocupado Vai ter a beta, né, liberada para todo mundo No Playstation 4 ou no Xbox One E se você jogar a beta do jogo, né Você já consegue na sua conta do Fortnite A picareta Esmagadores do Hulk, né Totalmente de graça Uma parada muito bacana, com certeza E para quem não possui Playstation 4 ou Xbox One Essa picareta vai ser lançada na loja no futuro Para você poder comprar, né, por V-Bucks também Só que tipo assim Por conta dessa novidade Tem muitas pessoas comentando que Vai ser lançada no futuro também A própria skin do Hulk E mano, sendo bem sincero Eu acho que essa teoria faz muito sentido Porque ao meu ver Não faz sentido que vai ser lançada a picareta do Hulk E não ter a própria skin do Hulk no jogo, tá ligado? Então eu não duvido que no futuro, né Quem sabe, junto com o lançamento dessa picareta na loja Vai aparecer também a própria skin do Hulk E meus amigos Isso seria muito insano, com certeza E eu realmente não duvido nada da Epic Games Porque vale lembrar, né Que as primeiras skins da Marvel foram lançadas no jogo Foi no ano passado Que foi lançada a skin da Vilva Negra E também a skin do Senhor das Estrelas E muitas pessoas tinham pensado, né Inclusive eu Que a parceria tinha parado por aí, tá ligado? Mas nesse ano a Epic Games surpreendeu todo mundo E muitas skins da Marvel, né Foram lançadas também Como por exemplo A skin do Deadpool Todos os outros personagens aí do Deadpool também A própria skin do Capitão América, né Foi lançada não faz muito tempo Então realmente não duvido que o Hulk Vai ser lançado no jogo E isso seria muito insano, com certeza Claro que por enquanto Isso não é confirmado, tá ligado? Não foi encontrado nada nos arquivos do jogo A respeito dessa skin do Hulk Mas como a picareta dele Já foi anunciada pela própria Epic Games Eu realmente acho que a skin do Hulk Vai ser lançada no futuro Mas como eu disse, né Por enquanto nada confirmado Se tiver alguma novidade A respeito da skin do Hulk Eu atualizo vocês aqui no canal Então já deixe embaixo nos comentários Se você gostar ou não De ver uma skin do Hulk Aí dentro do Fortnite Battle Royale E lembrando vocês, mano Que hoje é quinta-feira E hoje à noite Às 9 horas da noite Quando você logar no jogo Você já vai conseguindo a sua conta Esse envelopamento totalmente de graça Como eu havia falado aqui no canal com vocês Esse envelopamento vai ser uma recompensa gratuita Pra todo mundo que logar no Fortnite Entre hoje, às 9 horas da noite No horário de Brasília Até sábado, dia 1 de agosto também Às 9 horas da noite No horário de Brasília Então se você não puder entrar no jogo hoje Não fique preocupado Você pode entrar no jogo amanhã Ou até mesmo sábado Que você vai conseguir na sua conta Esse envelopamento totalmente gratuito Beleza? E manos, olhem só Também quero comentar com vocês A respeito de uma nova skin Vazada, entre aspas Pela própria Epic Games Ontem a Epic Games Divulgou nas redes sociais Um vídeo, né Comentando sobre as novidades Dessa temporada Do evento Vem Verão E como dá pra ver na tela Em uma cena do vídeo Aparece uma skin Que até hoje Não foi lançada no jogo E essa skin Também não foi vazada Então se você gostou Dessa skin, né Fique ligado Ela vai ser lançada na loja Ainda nessa temporada Como ela não foi vazada Não sabemos a raridade dela, né Ou seja Não sabemos quantos ebugs Ela vai custar na loja do Fortnite Mesmo assim, né Tá aí uma skin vazada Aí pela própria Epic Games Que vai ser lançada No futuro do game E por fim E por fim, gurizada O último assunto Que eu separei hoje São todos os sons Da nave espacial Todo mundo tá ligado, né Que foi encontrado Nos arquivos do jogo Uma textura de nave espacial E essa nave Na verdade Já está no mapa Lá perto do penhasco preano Só que no momento Ela se encontra Debaixo da água Porém Já foi encontrado Nos arquivos Alguns desafios Relacionados com essa nave espacial Que pelo jeito Vão ser liberados No futuro dessa temporada E olhem só O Likra Chamado Nutella Acabou encontrando nos arquivos Todos os sons Dessa nave espacial Que você confere agora E olhem só E olhem só E olhem só E olhem só Porque você já começou Espiral Entenda E olhem só E olhem só Dest雄 E olhem só 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 Vamos lá Beleaste EmPP 特別 A CIDADE NO BRASIL Como deu pra notar alguns sons bem interessantes, bem diferenciados, então já tem o pessoal comentando que de acordo com esse vazamento aqui dos sons da nave, a nave vai voltar a funcionar, ou seja, vai basicamente decolar no mapa do jogo né, quem sabe, já no final dessa temporada. E galera, isso faz muito sentido levando em conta né, como eu disse antes, que já foi encontrado nos arquivos do jogo, alguns desafios que vão ter relação com essa nave espacial, então uma teoria que o pessoal tá comentando bastante, é que esses desafios vai ser basicamente pra nós coletar fragmentos dessa nave, que estão espalhados pelo mapa, pra montar a nave de novo e fazer ela voltar a funcionar, tá ligado? Porque aparentemente a nave né, caiu no mapa do Fortnite e ela quebrou né, por conta da queda, é claro. Então quem sabe os desafios vão ser pra gente né, montar a nave de novo e fazer ela voltar a funcionar no final dessa temporada, voltar a decolar né, vou dizer assim, quem sabe vai ter uma relação né, com o futuro da história do Fortnite também. Claro que isso não é confirmado, apenas uma teoria né, mesmo assim, eu achei um vazamento aqui dos sons bem interessante, pra ser mostrado aqui no vídeo, então fiquem ligados porque muito em breve a nave espacial né, de fato, vai aparecer no mapa do jogo lá perto do penhasco pra ano. Se tiver alguma outra novidade a respeito da nave espacial, é claro, eu atualizo vocês aqui no canal, ok? Mas então é isso galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, deixem embaixo nos comentários a sua opinião sobre os assuntos que eu falei aqui, pra você ficar ligado que hoje a noite né, quando a loja for atualizada, às 9 horas da noite, é só você logar no jogo né, que você já consegue na sua conta um envelopamento totalmente gratuito. E se você gostou do vídeo mano, deixa o likezão maroto, porque não custa nada e me ajuda muito, e também mande pros seus amigos que adoram saber das notícias, novidades e tudo mais, pra todo mundo ficar ligado aí nesses áudios vazados da nave espacial né, com certeza vai ser uma parada bem importante em relação a história do jogo no futuro desse capítulo 2. Então é isso mano, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falou, se eu fui!